Após modernidade, o seu secularismo permite que você adore a qualquer divindade e que manifeste qualquer tipo de crença, desde que essa divindade não seja o Deus do Velho e do Novo Testamento e que essa crença não seja fundamentada nas escrituras. Assim como no Império Romano, você poderia adorar todos os deuses desde que adorasse a César. E o cristianismo teve problema porque dizia que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós também temos problemas, porque seguir as escrituras é exatamente contradizer a lógica do secularismo, que é uma lógica mundana. Então, o secularismo é o processo de privatização da fé. Isso significa dizer que a fé precisa ser recolhida. Ela não pode usar terno, ela só pode usar pijama. Ela tem que ser restrita à vida íntima, particular. Ela nunca pode ser levada a nenhuma esfera do público. E, consequentemente, ela se torna irrelevante, seja para o trabalho, seja para a vida, para a família, para qualquer negócio, para qualquer coisa. Um cristão secularizado é alguém que prioriza o imediato em detrimento do eterno, que privilegia o terreno em detrimento do celestial, que centraliza o humano em detrimento do divino, que institucionaliza o pecado ao mesmo tempo que subjetiva a religião, que relativiza a ética e a moral cristã em nome do prazer, da suposta dignidade humana e sua autonomia, que profana o sagrado, sacralizando o profano, que opta pelo que dá certo sem se importar que esteja errado, que enaltece a razão e a experiência em detrimento da fé cristã e da própria revelação, que acusa as instituições religiosas de insignificantes, mas que faz do instantâneo o sentido último da vida, que, embora continue confessionalmente ligado à religião, a fé já não exerce influência nas decisões, nas ações, nas reações, nos valores, em coisa alguma. O secularismo age como se Deus estivesse morto, ao mesmo tempo que serve aos ídolos e se torna Deus de si mesmo.